E hoje, após toda a repercussão negativa que saiu durante o final de semana, Inácio teve que se manifestar. Foi falado sem terra, obviamente. Tentou chamar o agro através daquela mentira colocada por Cajuru dentro da Globo, que ele tinha falado com todos os sertanejos. Eu mostrei ontem aqui. O Gustavo Lima deu uma chapuletada nele. Leonardo a mesma coisa. Agora foi a vez de Bruno e Marrone e também o Eduardo Costa. Olha, meus amigos, e justamente as duplas, as bandas, né? Que a gente tem um enorme carinho. Um enorme carinho. A gente achou muito estranho a notícia ontem pela manhã. O que o Bruno e Marrone falaram, junto com o Eduardo Costa, mas humilhou o sujeito, Janja, mas caiu com o cavalinho da chuva aí. Porque essas pessoas plantam essas mentiras pra ver se a militância, conforme eu tinha explicado ontem, pra ver se a militância fica naquela olha até o Eduardo Costa, Bruno Marrone, Leonardo, Gustavo Lima, mudaram de lado. E eles ficam espalhando fake news. E é por isso que a gente mostra sempre aqui esses fatos, que é pra você compartilhar, mostrar a verdade. Solta o dedinho no like, eu vou mostrar toda essa repercussão. Inácio está desesperado, desesperado procurando apoio. Por que que, conforme eu tô dizendo, por que que não vai procurar nos artistas dele? Daniela Mercury, tanta credibilidade, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Ivete Sangalo. Por que que não vai lá? Por que não chama Ludmilla, que fez aquela musiquinha da... Sabe daquele trem ali que o STF permitiu? Tá desse jeito, né? É esquisito a gente falar que a mais alta corte do país permitiu isso aqui. Por que que não vai lá? Por que? Né? Passou o vexame. Vai compartilhando, eu peço aí pra vocês. Antes, eu tenho aqui uma oportunidade muito boa pra você trabalhar. Trabalhar com o mercado digital, trabalhar com as redes sociais. É um conteúdo, meus amigos, um aprendizado que você vai levar pra vida toda. E você pode ensinar seu filho, pode ensinar sua esposa, seu marido, todos aí em casa, todo mundo trabalhando junto. A gente sabe que isso aqui abriu portas. Quantas milhões de pessoas vocês não vê na internet tendo sucesso gigantesco com o mercado digital? É uma ótima oportunidade. É um conteúdo com vários módulos. É um dos maiores especialistas em finanças do país, que é o Tiago Gomes. Vai pegar na tua mão, vai te ensinar todos esses métodos pra você começar a ganhar dinheiro a partir de agora na internet. São vários os exemplos. Vou mostrar aqui pra vocês. Vejam esse vídeo e a gente volta. Meus amigos, vocês que estão precisando trabalhar, entendo como a situação tá difícil hoje no Brasil. Tenho uma grande oportunidade esperando por vocês. Muitas pessoas, eu tô colocando aqui, estão conseguindo ganhar em dólar, também em real, trabalhando no conforto de sua casa. Então pra você que quer aprender a trabalhar com o mercado digital, uma ótima oportunidade, tem uma aula gratuita esperando por vocês. Aqui logo abaixo, no link aqui logo abaixo, aqui no campo de descrição, pra todo mundo ter esse método à disposição. Eu fiz, realmente o curso é maravilhoso. A minha esposa fez. Tá sendo muito bom pra ela. Faz alguns meses já e ela conseguiu um progresso incrível. Tá sendo muito legal aqui pra nossa família. E eu quero muito que seja legal pra vocês também. Então não perca essa oportunidade. Assistam a aula gratuita esperando aqui pra vocês, pra todo mundo ter acesso a esse novo, essa nova forma de ganhar dinheiro trabalhando com a internet, com o mercado digital. Imagina você sendo um empreendedor, sendo dono do seu próprio negócio, dono do seu próprio nariz. Pra isso, eu tenho certeza que você, meu amigo, minha amiga, vai gostar bastante. Então entre em contato aqui, que eu tenho certeza que, olha, a hora que vocês tiverem acesso à primeira aula, vocês vão ver que realmente pode fazer a diferença na vida de todo mundo. Trabalhar com a internet é uma das melhores coisas. É uma liberdade realmente muito grande. A hora que você pegar o jeito com o curso maravilhoso que vocês vão ter acesso, vocês vão vir aqui comentar comigo aqui novamente. Tá bom? É uma ótima oportunidade mesmo, meus amigos. Façam a aula gratuita, tá aqui no link logo abaixo, pra vocês aproveitarem realmente todo esse conteúdo. Conteúdo ninguém vai roubar de você, ninguém vai levar. E você vai ter realmente uma nova perspectiva sobre as redes sociais. Muito legal, viu? Link aqui logo abaixo. Vamos lá. Vamos começando aqui. Olha, a entrevista que ele deu hoje pela manhã. Ele teve a pachorra de realmente chamar o nosso agro, os produtores aqui do nosso Brasil, de praticamente bobos, imbecis, falando que desde quando ele tomou posse, o MST não invadiu nenhuma terra. Olha só. Vamos aqui observar que é tanta mentira e a gente tem que desmascarar justamente essas mentiras. Ele veio falando do MST por causa dessa repercussão toda do agro junto com as duplas e os cantores sertanejos. Pra ver se amenizava, tentar colocar um clima bom. Quanto mais ele falar desse, mais o povo vai pegar antipatia. Vamos ver. Das ocupações do sem terra. Porque quem tá tomando terra deles hoje são os bancos que compram o título da dívida agrária deles. Esses dias eu vi o ministro da Agricultura, o Comprego Fábaro, dizer uma coisa. Ele dizia que o agronegócio não deveria ter medo das ocupações do sem terra. Porque quem tá tomando terra deles hoje são os bancos que compram o título da dívida agrária deles. E o banco quanto o compram o título é imperdoável. Ele vai em cima e vai em cima e recebe ou toma terra. Ora, faz tempo que sem terra não invade terra nesse país. Ele mente na cara dura que sem terra, quantas invasões de terra teve aqui em São Paulo, o Tarcísio botou pra correr. E ele falou ao lado desse outro perverso aqui, que é o governador da Bahia, que ninguém sabia quem era. Ninguém sabia quem era. Foi eleito, foi eleito, foi eleito, foi eleito. Substituindo o Rui Costa, foi eleito. Eu conheço a Bahia. Eu não tenho um pingo de simpatia pelo ACM Neto, o pequenino, mas o povo baiano eu conheço. Gosta muito dele. Gosta demais dele. Isso é fato. Quem é da Bahia, vai colocando aqui nos comentários. Eu duvido que ia votar nisso aí. Tem uma antipatia gigantesca por esse sujeito aí. O cara tá acabando com a Bahia. E muitas das invasões, hoje a Bahia é o estado mais violento do Brasil. A administração petista, quantos anos o PT domina lá. Só que, essas barbaridades de Inácio, é óbvio, ele vai falar todo tipo de borracha pra poder tentar se defender. A casa tá caindo pra ele geral. Só que aí ele mandou o Cajuru mentir na Globo. Mentir na Globo a respeito dos artistas sertanejos. Que não levam lei Rouanet, que não usurpa do dinheiro do povo. E eles não estão à venda. O Eduardo Costa, por exemplo, sobre o convite de Lula. Não tenho interesse em tal aproximação. Portanto, não irei em hipótese alguma. Olha o Cajuru. O Cajuru precisa ser processado, porque muitas pessoas podem acabar caindo nessa narrativa. Pode acabar caindo. O Cajuru plantou isso aí de propósito, essa mentira. Ele é cheio de mentir. Gente, é um cara tosco. Tosco. O Cajuru é tosco, pra não falar outras palavras aqui. Mas, ele foi querer mexer também com uma das duplas sertanejas mais queridas. Que é o Bruno e o Marrone. Bruno Marrone, pessoas que têm um carinho enorme pelo presidente Bolsonaro. Quero colocar aqui pra vocês uma fala. Do Bruno e do Marrone, numa live que eles fizeram. Na época da pandemia. Vamos ver aqui. O Bolsonaro, não que eu seja até bolsonarista. Não. Eu falo do Bolsonaro porque ele é um cara honesto. E o que o Brasil estava precisando era de pessoas honestas. pra limpar essa desgramaiada que estava ali. Tudo roubando a gente. Eu gosto. Eu gosto do Bolsonaro. Eu gosto muito dele. É só isso. É mais nada. Eu não quero saber se você gosta do Lula, da... Não quero saber. Você entendeu? Eu só quero saber que eu gosto do Brasil. Eu gosto de pessoas honestas. Que o povo não pode roubar o Brasil. Esse dinheiro aí tem que ser distribuído certo. Só isso. Mais nada. Você entendeu? Eu gosto de pessoas sérias, honestas, só. Mais nada. E por eles serem bolsonaristas, gostarem do presidente Bolsonaro, gostarem do povo. Quem gosta do presidente Bolsonaro gosta do povo. O tanto que a imprensa atacou eles no ano de eleição, no ano eleitoral. O Gustavo Lima, o Zé Neto, o Bruno Marrone, o Eduardo Costa. Todos os artistas que apoiavam o Bolsonaro eram tidos como criminosos. Vejam como eles deturpam tudo. Artistas que sempre mamaram no seu dinheiro, que são os artistas vinculados a Inácio. Lei Rouanet aos Montes, olha, 16 bilhões e meio. Agora esses que não recebem nem um centavo de Lei Rouanet. Esses são os bandidos. É gozado como funciona. Só que a gente viu também, né? O Leonardo ontem, mostrei aqui. Não quero papo com o comunista, disse o cantor Leonardo, que jamais vai se encontrar com o mamado. O mamado, jamais vai se encontrar com o mamado. O pra lá de Bagdá. A gente viu tudo. Aqui um vídeo, quando o presidente Bolsonaro era o comandante desse país, os cantores sertaneiros. Quando o presidente Bolsonaro chamou todos eles lá no Palácio do Planalto. Vamos ver aqui. Só a Nata. Leonardo. Tava o Zezé de Camargo. Tava o Gustavo Lima. Tenho meus amigos aqui, por exemplo, o Zezé. O Zezé de Camargo era um dos nossos seguidores no Instagram. Vocês sabem o jeito que estão as coisas. Foram lá, tomaram meu Instagram. Até hoje eu tô com um Instagram. Tem aqui, tal, tu, tal. Mas eu tinha um que tinha milhares de pessoas. Aliás, milhões de pessoas. E nos deu muita tristeza. Tinha muitos dessas pessoas que admiravam o nosso trabalho. Eu fiquei numa honra danada. Eu acabei descobrindo sem querer que o Zezé de Camargo era um dos nossos seguidores. E vai fazer o quê, né? A gente ainda vai passar por tudo isso. E a gente tem que ter essa resiliência. O couro aqui é grosso. O couro aqui é grosso. Mas eu tenho orgulho porque eu sou do interior. Eu sou aonde as músicas realmente de todas essas personalidades. Tá na nossa alma. Tá na nossa alma. Eu sou um caipira. Eu falo sempre aqui pra vocês. Eu sou do interiorzão. Mesmo coisa aí. O povo ali do Rio de Janeiro tem orgulho, né? Porta, torta. São Paulo é porta. Eu tenho o maior orgulho do mundo. Eu não me policio muitas vezes em português. Eu falo é desse jeito. Que é o nosso jeito aqui. Conforme o sotaque mais bonito do mineiro também, do gaúcho. Nós aqui é assim. É a nossa comunicação. E vem muito dessas tradições. Que nos enche de orgulho da nossa terrinha aqui. O nosso interior. Minha cidade é maravilhosa. Vai ficar mais maravilhosa ainda. Com o nosso querido Fábio Cândido. Apoiado pelo presidente Bolsonaro. Coronel da Polícia Militar. Será prefeito. As coisas vão dando certo. E aqui da parte que eu falei pra vocês. Do nosso querido Bruno Marrone. Eu dormi na praça. Gó demais. Gó demais. Gó demais da conta. Bruno Marrone. Eduardo Costa. Negam ida de almoço com Lula. O Léo Dias falou com ele. Léo Dias. Mais músicos na notícia do almoço envolvendo cantores sertanejos a Lula. Por meio de suas assessorias Bruno e Marrone. O cantor Eduardo Costa já tinha passado. Disseram desconhecer qualquer convite pra almoçar com o Inácio. Eduardo Costa deixou claro que não tem interesse nenhum com aproximação e hipótese alguma. Também disse. Agora o Bruno Marrone. Também deixou bem claro. Bem claro. Letras garrafais. Que não tem absolutamente chance alguma deles estarem com o sujeito Inácio. Não vamos. Não temos interesse. Não apoiamos. Jamais apoiaremos. É isso que aconteceu. Agora Inácio deve estar indignado com o Cajuru que plantou essa mentira pra ver se levantava a bola dele. Só que nós somos muito maiores aqui nas redes sociais. Mas a mentira não vai andar. Não vai andar. Pode ter colocado. Não vai andar. Ele foi humilhado por todos esses cantores. Todos que estavam na notícia. Bruno Marrone. Eduardo Leite. O Leonardo. E também o Gustavo Lima. E é fato. Vai mentir em outro lugar. Compartilhe muito esse vídeo. No WhatsApp. No Telegram. No Facebook. Solta o dedinho no like. Ajuda muito meus amigos. Se inscreva no canal. Deixe o seu comentário. Tá bom? Grande abraço a todos. Fiquem sempre com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui. Tchau.